Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. O nosso Carlos Tuller com o Momento Literário. Olá amigos do programa Vida Além da Vida, esse nosso Momento Literário Espírita, esse importante tempo onde nós nos encontramos toda semana para falar a vocês de livros, de uma boa leitura, de uma boa dica e também agora, por que não, de um bom presente. Estamos nos aproximando do Natal, da celebração do Ano Novo, aquela época da troca dos presentes, do amigo secreto, da mensagem que nós queremos mandar para uma pessoa querida, para um parente próximo. Então, para o programa de hoje, selecionamos um kit muito especial. São cinco livros de mensagens, todos eles de Cornélio Pires, psicografados por Chico Xavier, a um preço imbatível, R$ 19,50. Os livros são Alma do Povo, esse livro é muito especial porque nós temos 50 trovas, onde Chico recebeu em 50 dias, uma de dia, uma de noite. Paz e amor, pétalas da vida, trovas da vida e degraus da vida. Esses livros de mensagens são aquelas trovinhas amorosas que Cornélio Pires trouxe para todos nós. Falando de amor, falando de convivência, falando das dificuldades do dia a dia, do relacionamento. E vejam como é interessante, ao invés de você mandar para uma pessoa querida um cartão de Natal, que certamente ela vai aguardar com muito carinho, mas vai aguardar muito mais um livro de mensagem. Vai deixar na sua bolsa, vai deixar no criado mudo, na sua gaveta do escritório. Se você quiser conhecer mais sobre esse kit promocional, faça-nos uma visita. Nós estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União, Avenida Ranjal Pestana, número 233. O acesso é muito fácil, nós estamos próximos da estação Cé do Metrô. O nosso telefone é o 3106-2768. E para os internautas, o nosso site é o www.cel.com.br, onde você pode conhecer essa e todas as nossas promoções de Natal, comprar com toda a segurança e com toda a tranquilidade. Fica aqui o meu abraço e nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Márcia Almeida, São Paulo. Na minha família, existem vários casos de pessoas que morreram de câncer. Como me livrar dessa doença kármica? Cuidado, precaução, vigilância. Porque se ela está realmente na sua parte genética, você tem que fazer exames. Se você tem realmente familiares que desencarnaram com câncer de mama, faça seus exames periodicamente, mesmo sem tê-los deve fazer. Imagina se você já tem. Então, esses cuidados podem, se não livrar, pegar muito em tempo para que esta enfermidade não possa ser a causa de seu desenlace e muito sofrimento. Isso que é orar e vigiar. Úrsula Carvalho Junqueira, Limeira. Ultimamente, tenho pegado resfriados um atrás do outro. Não consigo ficar sã. Será que estou com alguma doença kármica? Ou talvez em vigilância? Acabamos de dizer que é preciso ter cuidado. Você pode ter, sim, uma fragilidade, mas deve tratar-se. Cuidado, porque às vezes esta nossa invigilância de não fazer exames, de ver do que é que você tem carência no seu organismo, saber que você tem esta fragilidade é muito importante. Mas tomar cuidado é tão importante quanto. Se você nasceu com esta fragilidade, não quer dizer que você tenha que desencarnar com ela, com uma pneumonia, com uma tuberculose. Tome cuidado. Para isto é que a ciência deve estar lado a lado com a nossa filosofia espírita. Trabalhe, lute, tenha vontade de viver e cuidado para isto. Priscila Pessy, Niterói. Meu pai sempre teve fortes dores de barriga durante toda a sua vida. Podemos considerar isso uma doença kármica? Antes de considerá-la, é preciso fazer o cuidado para observar por que esta doença. Por exemplo, se você tem um problema intestinal, você vai ter dores profundas, porque podem acumular estas dores. Naturalmente, às vezes, você tem enfermidades contraídas, como a do caramujo, como vermes, que podem ter também dores de barriga. Então, todas as enfermidades estão ligadas naturalmente a processos de passado ou de presente. Não quer dizer que sejam de futuro. Procure médico, estude e tome passe, porque muitas vezes os espíritos podem amenizar as enfermidades que são consequências de um passado. Desde pequena, sou Elen Andrade, Uberaba. Desde pequena, tenho fortes enxaquecas que me acompanham ao longo da vida. Já fiz de tudo, tomei vários remédios, fiz acupuntura, quirumprachia e nada funciona. Como me livrar dessa dor que parece mais um karma na minha vida? A enxaqueca é realmente muito hereditária também. E é uma coisa difícil. E o passe ajuda muito na enxaqueca, porque muitas vezes as enxaquecas estão ligadas também à parte mediúnica, ao nosso temperamento, à nossa ansiedade, a tudo aquilo que às vezes provoca uma enxaqueca em nossa vida. Então, procure analisar. Se você não frequenta uma casa espírita e não toma, passe, faça, porque ajuda muito. E estude, acalme-se. As enxaquecas muitas vezes também são tensão nervosa. Romildo Rosa, Goiânia. Meu avô tinha um reumatismo, depois o seu filho, meu pai também teve e hoje eu tenho. Como explicar essa doença que passa de geração para geração? É um karma? É ligado muitas vezes à parte genética, sim. Mas, hoje, nós sabemos o quanto a medicina tem ajudado nessa prática de doenças infecciosas. Você pode conviver com ela tranquilamente. Ela pode estar ligada a todo um processo familiar. Mas isso não quer dizer que você não seja livre e prazerosa para que, na vida, você tenha um reumatismo muito mais tranquilo, porque você faz uso, hoje, de cortisonas, de remédios que a própria química pode ajudar você e que o seu avô e bisavô não tinham. Então, é aquilo que vai amenizando para que a nossa vontade de viver nos traga alegria para isso. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Cartão de Natal Cartão de Natal Ao clarão do Natal Que em ti acorda A música da esperança Escuta a voz de alguém Que te busca o ninho da própria alma Alguém que te acende a estrela Da generosidade nos olhos E te adoça o sentimento Qual se trouxesses Uma arpa de ternura Escondida no peito Sim, é Jesus O amigo fiel Que volta Ainda que não quisesses Lembrar-lhe-ias hoje Os dons inefáveis Ao recordares As canções maternas Que te embalaram o berço O carinho de teu pai Ao recolher-te nos braços Enternecidos A paciência dos mestres Que te guiaram na escola E o amor puro De velhas afeições Que te parecem distantes Contemplas a rua Onde luminárias E cânticos Lhe reverenciam a glória Entretanto Vergas-te ao peso das lágrimas Que te desafogam O coração É que ele te fala no íntimo Rogando perdão Para os que erram Socorro aos que sofrem Agasalho Aos que tremem Na vastidão da noite Consolação Aos que gemem desanimados E luz Para os que jazem Nas trevas Não hesites Não hesites Ouve-lhe a petição Lençol macio Aos que esperam a morte Sem aconchego do lar Cede pequeninos Cede pequenina parte De tua bolsa No auxílio As mães fatigadas Que se afligem Ao pé dos filhinhos Que elanguecem de fome Ou improvisa A felicidade De uma criança esquecida Não importa Não importa se diga Que cultivas a bondade Somente hoje Quando o Natal Te deslumbra Comecemos A viver com Jesus Ainda que seja Por algumas horas De quando em quando E aprenderemos Pouco a pouco A estar com ele Em todos os instantes Tanto quanto ele Permanece conosco Tornando diariamente Ao nosso convívio E sustentando-nos Para sempre Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser CedeH USB O nosso convívio Música PagAH Legenda Adriana Zanotto